O mundo te ensina pra te descontrolar Eu fecho a porta e não deixo ninguém entrar Pra fora o mundo, vou crescendo e se quer girar Eu vou tentar explorar, eu vou parar O mundo te ensina pra te descontrolar Eu fecho a porta e não deixo ninguém entrar Pra fora o mundo, vou crescendo Que é que a área do mundo flora Vou tentar acerto, deixo tanto elevar Tudo mais alto, chego em outro lugar Contando a luz que eu vejo que ela filha No dia que ele tá olhando O olhar, eu sei que é a hora de tirar Deixa a porta aberta que hoje eu vou andar Quando desconfiar, só ninguém vai mostrar A conta linda hoje é o dia que eu digo Você vai lembrar, você vai lembrar de mim Que é a porta chego Eu se ilumo um plano É de manzinho que eu passei E ninguém me envio Cachorro da camisinha Já que já sai Eu sou tipo Eu pulo E saio por aí Primeira vida, outro dia me faz Já sai E a porta chego Eu sei que ela Passa Deixa eu olhar Eu não sei a vida É a hora de chegar Deixa A porta aberta que eu te encontrar Seu palco me confira Sua mãe nem vai notar A conta linda, a mancha de garra Eu digo que você vai lembrar Você vai lembrar de mim Como você vai lembrar de mim Jeижí a minha alma Eu queria lembrar de mim Você vai lembrar de mim De hoje eu vou entrar Seu pai não quis confiar Só mais quem vai notar Acorda, menina, hoje é o dia Que eu digo que você vai pegar Você vai lembrar de mim